O Duda. Eu quero dormir! Saiu um novo servidor avançado! Saiu um novo servidor avançado! Vamos testar! Saiu desgraça! Saiu um monte de coisa! Sabe o petzinho que você queria? Agora você consegue usar ele! E sabe que sai um novo personagem! Vamos lá ver? Vamos! 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 Vamos, Ramon! Acorda ela! Acorda! 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 Vamos, Duda! Eu não quero! Vamos de flor do dia! Luz da minha casa! Vamos! 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 Então vamos! Vem! Vamos! Bora! 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 Galera, a gente vai lá gravar para vocês um novo personagem! Bora, Duda! Vem! Olha o Ramon! E aí, gente! Se vocês me conhecem, muito prazer! Eu sou uma Dani! E eu, uma Duda! E se você está a primeira vez no canal, sejam mais que bem-vindos! Galera, acordei a Duda porque ela queria muito jogar coitezinho! Mas saiu um personagem que se chama De Boas! Que é um novo personagem! Tô comendo cabelo! Que é um novo personagem, galera! Que eu estou muito ansiosa para testar! Duda, vamos testar ele? Eu jogo um pouquinho e você joga um pouquinho! Combinado? Sim! Galera, mas antes de mais nada, se vocês curtem vídeos assim, deixa o like, tá? Porque é muito, 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 muito importante para a gente! E bom dia para quem está acordando agora! Se você está vendo esse vídeo meio-dia, boa tarde, boa noite e é isso aí! Deixa o like, tá? Vamos lá, Duda! É o seguinte! Duda! Tu já ouviu falar do novo personagem? O nome dele é De Boas! Eu vou compreender aqui, peraí! Ok! Onde é que ele está? Por cima de diamante! A razão tão rica, tá? Já vou equipar ele também! Equipei! Beleza! Cadê a história dele? Eu quero saber qual é a história dele! Eu não consigo pedir um livro não! Eu quero saber qual é a história dele! Não quero ver uma coisa triste! Eu quero saber o que ele faz! Ah! Aqui ó! A velocidade de movimento aumenta em 35% e a precisão aumenta em 35% ao atirar em movimentação! Ele é melhor quando você atirar em movimentação! Então ele é mais rápido? Ele é tipo um corredor? É isso? Não! Vamos lá! Vamos subir de nível aqui! Confirmar? Vamos subir de nível! Caraca! Tu tem um cartãozinho? Pensava de um cartãozinho, né? Dá pra comprar um cartão aqui? Nível! Hã? Tem de nível? Tem! Um subir de nível! Não! Mas a gente vai subir de nível! É! Vamos na loja! Vamos na loja! Acho que é de negócio! Hum! Esse servidor é avançado! Hã? Tem um pet de galinha! Eu quero o pato! Tu quer o pato? Eu quero o pato! Eu quero o pato! Não quero o pato! Eu quero o pato! Você quer o patinho? Eu quero o pato! E agora? Vou comprar ele pra Duda! Vou comprar! Vou comprar! Comprei, Duda! O pato pra ti! Equipar o pato! Equipei o pato, Duda! Já vou ver! Eu queria arrumar um negócio da habilidade pra subir! Deixa eu ver pra partir! Geralmente não é coletado entre as paradas, não é não? De aumentar! Mas a gente não vai ter as paradas aqui! Caixa, arsenal... Não, pera! Normal! Tem um personagem! Coloca aí! Aqui embaixo não tem nada? Não! Aqui? Não! Aqui? Também não! Beleza! A gente tá com o pato aqui, Duda! Tá tudo certo! O apelido do pato, Duda! Cué, cué, cué! Cué, cué! Ahn? Com cá ou com o cué? Sim! Cué, cu... Cuéque, cuéque! Mas o pato não faz cué, cuéque! Como que o pato faz? Galera, a intenção era fazer o vídeo do personagem, mas a gente achou um pato muito fofo! Tá? Então a gente vai por um novo patinho! Vamos ver! O que é? Ahn, que delicinho! Ahn! O nome do pato não tem palavras proibidas! Quack! Vamos ver se vai! Quack! Quack foi, Duda! Galera, vamos ver a habilidade desse pet, porque aí você não tinha nem visto, tá? Ahn... Estilo a passarinho! Mova-se 30% mais rápido ao se agachar! Que doideira, Duda! Cara, olha só! Mova-se 60% mais rápido ao se agachar! Caramba, a gente tem comida? Vou comprar! Vou deixar meu pet fundo! Hum! Hum! Imagina todos os meus diamantes! Testo ele no level full? Tá bom! Vou testar! Galera, comprei! Aumentei meu level aqui, comprei um bocado de comida e vamos dar comida pro meu pet! Vamos deixar ele cruzado! Entendeu? 300, vai! Mais 10! Vamos ver se a gente consegue deixar ele de level full! Por quê? Tem certeza que a gente vai comprar umas comidas? Porque eu não tô conseguindo! É que não é rápido! Eu não tenho mais comidas! Não! Eu não tenho mais comidas! Eu até! Eu precisava de mais 28! Galera, mas é isso! A gente levantou ele aí pelo menos pro level 5, beleza? Que já deixa ele aí com muita coisa, tá? Não mostra! Deve ter coisas bem legais vindo por aí, hein? Bem legais! Amei o patinho! Aí ele vira uma galinona! Tá! Beleza! Vamos juntar as duas habilidades, tá? Do patinho mais do personagem! E vamos jogar! Duda! Vamos de rank! Vamos de rank! Eu acho que vai ser bem tranquilo, galera! E aí? Caraca, galera! Eu tô ansiosa pra testar! Que patinho lindo! Gostei muito do patinho! Comenta aí, galera! Como vai ser o nome do pet pato de vocês? Vai cair faque? Uhuuu! Nojo, nojo! Que dói! Tá ansiosa! Cara, esse patinho é muito lindo! Eu gostei demais do pato, Duda! Eu também! Ai! Olha que bonitinho! Ai, Liva! Liva! Olha! Que lavaiadura! Eu vou narrar então, hein? Ó! Ó, ó, ó! Eles se movimentam mais rápido, agachado? É, ué! E tu acha que realmente ele tá se movimentando? Parece! Cara, mas é o seguinte! O pato dá movimento! O personagem dá movimento! Então quer dizer que você vai ser tipo... Não vai precisar mais usar o Alok? Isso veio talvez pra substituir o Alok? Porque pensa comigo! Apesar que com a Alok ele regenera a vida, né? É! Mas eu sei que muita gente tá usando o Kong! Por exemplo, a Duda é uma pessoa que tá usando muito o Kong, né? Eu não sei jogar direito com o Kong! Mas! Se esse personagem dá velocidade! O pato dá velocidade! Com o Kong junto a combinação? Vai ser... Uuuhu! Uuuhu! Que foda! Plim! Então quer dizer que... Será que vai ser uma combinação perfeita? Galera! Deixa aqui nos comentários qual a combinação perfeita pra vocês! O que você tá achando? Ah! Tá legal! Tá curtindo? Cara, eu acordei muito a Duda! Porque tipo assim ó... Pijama! Pijama! Apesaram que ia sair a atualização e tal! E eu queria trazer isso muito pra vocês galera! São tipo... Nem 10 horas da manhã, entendeu? Olha mãe! Por quê? Piscaram! Por quê? Pega ela pra ver o que ela tem de frente! Ela é tributada! E já tinha tributado ou não? Já! Ah! Agora pisca maior quando é tributada então Duda! Vou caçar as pessoas porque eu sou a mulher da treta! Eles conhecem a mulher da treta! Meu Deus! Não! Acabei de... Mãe! É uma nova! Uma nova? É! Uma pistola nova! Deixa eu ver! O que ela faz? Atire com ela! Vou lá! Atire com ela! Atire com ela! Ai! Tô mais cega aqui! Caraca! Engraçado né? Eu acho que quando joga um personagem masculino... Parece que ele fica mais duro! Dá um tirinho pro salinho só pra eu ver! É rápida? Não! É sim! É muito rápida? É! Ah! Uma trocação na frente Duda! É tipo uma Vector da vida! Uma Vector? É! Vamos ver! Vamos ver! Tô pronto! Tô pronto! Tô pronto! Tem que ficar sem uma frente Duda! Nossa! Aqui em cima mudou sabe?! Tipo quando... Tipo quando coloca... Quando passa o drone sabe? Uhum! Quando... Daí tipo assim... O drone foi ativado e até correla na roupa! Teve que tá assim! Teve que me cometa! Ai meu Deus! Eu vou lá pegar teu nesse pauzinho quentinho que você já sai! Tem uma roupa aqui! Por que periguês eu não tenho sabedão de novidade realmente? Ah! Não sei! Caraca! Nosso cara. Ok. Jogador, jogador, jogador. Jogador, até já ando em cima da cerca ainda. É fora? Será que é o nosso vídeo ou não? De pistolinha, Mariana. Não tenho município. Vai, Hector! Ah, não. Não acredito. O que você achou assim de começo do personagem? Você achou legal? Aham. Curtiu? Aham. O que você acha? Você compraria ele ou não? Sim. E o patch? Talvez. Ah, o patch tu compraria, né, Kunanga? Galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ainda quero mostrar algumas coisinhas novas aqui no Servidor Avançado. A gente testou o patch e testou também o personagem. É muito complicado porque no Servidor Avançado eu não consigo ainda colocar todas as outras habilidades. Mas e aí? Qual você acha que a habilidade que tanto o patch quanto o novo personagem mais combinaria? Deixa nos comentários o like desse vídeo. Beijo e tchau!